Vamos lá, entrou no 15 de cálculo lá Céu, né? Néco, zdražně padá káma, ale nevím, co Vodíčky Dnes tím jste, kolik bylo? Pol devátí Dobrý Dnes Vodíčky Dnes tím jen Filho Dnes tím jení, že díčky Je to báné, také, káme Je to báné Vodíčky Dnes O que é isso? Mas vamos para a pésar. Tem um pouco pra lá. Quero, quero, quero. Beleza, beleza. Dizem, eu quero te dar um pouco. Poxa. Sim, eu não vou. Poxa, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu já vou. Poxa. Eu já vou. Eu já vou. Tudo que eu falo para o que eu falo para ela. Eu não vou. Você está aí? Eu não vou. Eu espero que eu vou. Eu não quero poder. Gente, eu não sou de... Eu não quero poder. Eu não quero poder. Eu não vou. Eu o que eu posso. Obrigado. Obrigado. I když beňa je tam pěkně málo, to se na to asi vyseru. A tady to otočím. Vyseru na to. Otočíme to tady. Pejně bychom tam dneska neměli nic moc dělat. Otočíme to tady je tam párpůjště. Vy ještě. Vy ještě. Vy ještě. Otočíme. Otočíme to tady se na čeho ti hjal, kámo. Otočíme to tím odstěrem. Tento je strašně pál, kámo. Não, não é o que é o que é? É muito bom! Pada de cá, tem zvinha... Você viu o som aqui? 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 Tem a ver que vai ficar muito lá. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.